Você já usou estêncil para fazer solda de componentes eletrônicos? Essa é uma técnica bem legal para usar em pequenas barra médias produções. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês entenderem do que se trata esse frame. Tá vendo aqui que tem os furinhos? Então, essas aqui são as marcações exatas de onde precisa passar solda nas minhas placas de circuito impresso. A ideia é posicionar esse quadro aqui exatamente em cima dos pads da sua placa, depositar estanho em pasta e passar o estanho de uma vez só em todos os pads. Eu estou aqui com o meu estêncil, mas eu preciso organizar uma forma de fazer com que esse quadro aqui fique posicionado de maneira fixa na minha bancada para que eu vá colocando as placas, passando o estanho e tirando elas. No ambiente industrial de produção é exatamente essa a mesma técnica, mas tudo é feito por máquinas que a gente consegue encaixar o estanho e já está tudo meio que padronizado. Hoje eu vou tentar montar uma estação meio caseira por aqui, justamente porque eu tenho algumas placas que eu quero montar e acho que vai facilitar bastante esse processo. Tanto o estêncil quanto as suas placas de circuito impresso você pode encomendar diretamente na PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso que tem um excelente custo-benefício. É com eles que eu mandei fabricar esse estêncil aqui e as placas que eu vou utilizar nesse vídeo. Estou deixando para vocês aqui na descrição desse vídeo um cupom de desconto bem especial para você ganhar 5 dólares na sua primeira compra. Vamos para a bancada, eu comprei alguns materiais, também conversei com vocês nos stories um pouquinho, captando algumas ideias. Será que eu vou conseguir? Eu espero que sim. Então esse aqui é o estêncil. Eu pedi para ele vir com um frame, mas você consegue também pedir ele sem o frame, então ele só vem essa parte metálica com as perfurações. Ele veio embalado nessa madeira, nesse MDF aqui. E o que eu estou pensando? Eu estou pensando em usar essa madeira, ou pelo menos uma das partes dela, para usar como base. Então deixa eu soltar ela aqui, que ela veio em duas partes. Vou deixar só essa parte aqui. O que eu estou pensando? De a gente colocar isso aqui embaixo, assim, e posicionar o estêncil aqui e fazer tipo uma alavanca. Isso foi algo que vários de vocês me falaram para fazer. E aí que vem a ideia, olha só. Esse aqui é um negócio de porta. Aí o que eu estou pensando? Em botar aqui, olha, e fazer um negocinho de abre e fecha. Tentar deixar fixo assim. Ele veio com uns parafusos aqui, mas eu acho que como a minha madeira de baixo é muito fina, eu acho que eu vou acabar não usando. Aqui vem três, olha, então. Seria tipo isso. Vou deixar colar com umas fitas aqui só para ver se vai funcionar mesmo, para não sair colando ou parafusando as coisas de um jeito que não vai ficar legal depois. Esse teste com a fita foi péssimo. Mas dá para ver que ele encaixa bem, só tem que colar melhor. Sabe quem me deu essas dicas aqui de usar essas fechaduras foi o Diego, da Emitele. E acho que tem um potencial disso aqui funcionar muito bem. Eu vou fazer esse protótipo com cola quente. Eu não vou parafusar porque minha madeira de baixo é muito fina, então vai ficar ruim. Vou fazer o seguinte, vou colocar os dois na ponta assim e um bem no meio. E depois eu vou colar na parte do freio. Acho que é isso. Aqui ficou fixo. Essa daqui, meio que a cola passou para o outro lado, deu um ruim aqui, deixa eu ver. Nossa, esse negócio é tão grande que quase não tem espaço na bancada para montar isso aqui. Calma aí. Deixa eu abrir espaço. Nossa, vai dar muito boa. Se algum dia eu duvidei que isso aqui ia funcionar, eu não me lembro. Colei errado. Colei e deixei preso. Ah, que droga. É. Vou ter que refazer. O problema que deu é que a cola entrou nos furinhos, eu não prestei atenção nisso. Nossa, como é que eu vou tirar? Calma aí. Deixa eu pegar uma espátula. Soltei. Agora, bora tentar de novo então. Vou usar a mesma técnica, mas eu vou concentrar a cola só nessas partes aqui de dentro. Eu acho que aí... Antes eu tinha deixado a cola passar pelos furinhos. Acho que isso deu errado. Vamos lá. Será que deu? Esperar esfriar. Vamos abrir. Oh, ok. Agora deu certo. Ok. Agora eu vou virar assim. E eu vou... Dar uma reforçada nessa cola desse lado. Porque... Senão esse movimento aqui vai acabar... Rapidinho fazendo isso aqui quebrar. Eu gostei. Que eu passei a cola e depois eu passei a espátula por cima. Ele espalhou e fez... Uma película assim que ficou... Ficou muito bom. Então a ideia é realmente fazer isso, ó. Abrir e fechar. O stencil vai ficar sempre no mesmo lugar, ó. Ele não muda. E agora a gente precisa construir aqui... A parte onde a gente vai posicionar as placas. Então a ideia é a seguinte. A gente vai posicionar uma placa. Baixar o stencil. Passar a pasta. Levantar. Tirar. E botar a próxima. Esse é o processo. Agora que o frame está montado. Eu preciso então fazer a parte do encaixe da PCB. Eu estou pensando em usar um pedaço de papelão para facilitar o processo. Facilitar a montagem aqui. E depois tentar encaixar certinho e colar esse molde agora na parte de madeira. Porque ele precisa ficar fixo também. Vou fazer o seguinte. Eu vou tentar colocar, posicionar certinho as placas aqui. Vou passar uma fitinha. Depois eu vou tentar grudar ela no papelão. E depois vou tentar posicionar o papelão. Não sei se isso vai funcionar. Mas vamos tentar desse jeito. Agora que eu posicionei aqui certinho as placas. Eu preciso conseguir deixar a marca delas aqui. Estou pensando como é que eu posso fazer. Em teoria eu poderia posicionar ela aqui. Daria certo. Vamos ver. Ai, não fica. Ok. Tá. Agora isso aqui precisa ficar grudado aqui. A gente está tipo assim, fase a fase mesmo. Porque eu estou inventando aqui esse negócio na hora. Porque eu não sei muito bem o que eu estou fazendo. Vamos ver se ficou. Ai, sabe que ainda ficou um pouquinho torto. Deixa eu... Pronto. Pensei, 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 pensei. A única solução que eu consigo encontrar é cola quente. Qual que é a ideia? Passar cola quente aqui. E... Pau! Fazer tipo um sanduichinho. Apertar aqui. E torcer para a cola quente ser mais forte do que as fitinhas que eu acabei de colocar ali do lado. As fitinhas vão soltar e isso aqui vai ficar no lugar. Essa que é a ideia. Aê! Yes, yes, yes. Tá. Vou tirar essas fitinhas aqui que elas não vão mais ser necessárias. Vamos ver se manteve o lugar certinho. Ah, ok. Tá perfeito. Então agora... Acharam que a gente tinha terminado? Não, 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 não. Agora a gente precisa fazer algum frame, alguma coisa que seja fácil de colocar e remover as placas Exatamente no lugar que essas duas estão aqui nesse momento. Então é tipo... Isso aqui é só a marcação onde as placas precisam ficar. Onde elas precisam ser inseridas. Normalmente a galera coloca umas placas de apoio assim. Tipo do lado e encaixa a placa. Mas... Olha o formato da placa de circuito impresso. Tipo, ela é o formato de uma florzinha. Como é que eu vou encaixar com facilidade usando elas, né? Normalmente o pessoal faz com as placas que são quadradas. Então chega aqui e encaixa, sabe? Porque ela não pode se mexer durante o processo. Então a gente tem que conseguir encaixar ela aqui. E no máximo ela entrar só por um dos lados. E tem esse probleminha aqui que também tem entre elas, né? Tipo esse espacinho aqui é bem pequenininho. Eu tive uma ideia que eu ainda não sei se é boa ou se é ruim. Que é de deixar uma das placas embaixo. Para que eu sempre consiga lembrar qual que é o ângulo e como que ela precisa ser inserida. E daí eu estou usando essas reguinhas de PCB para delimitar. Então a ideia seria fazer isso aqui. Então tira a plaquinha. E coloca a plaquinha. Tá vendo que dá para ver aqui que ela está um pouquinho? Pouca coisa fora. Mas isso já é o suficiente para o pad do componente sair do lugar. Porque, poxa gente, é um componente muito pequeno, né? Ok, fiz os ajustes e agora sim funcionou. Então a ideia é vir aqui. Colocar a placa. Baixar. Passar o estanho. Tirar. E botar para a solda. Ok. Bora testar? Agora eu vou arrumar a bancada então. Para fazer todo esse processo de montagem. Bom, vou usar então o estanho em pasta. Eu vou fazer a solda de quatro placas. Para a gente fazer tipo um lote de produção, no caso, de dois pares de brinco. Então eu vou usar o estanho para passar o estanho apenas nos LEDs. Depois eu vou posicionar os LEDs e depois eu vou botar todos eles para aquecer. Então, vamos lá. Vamos começar passando o estanho. Eu vou precisar de uma espátula para passar. Como eu não tenho uma espátula de silicone, que seria o mais adequado, eu vou usar um cartão que vai fazer a mesma função. Nossa, mais perfeito do que isso. Impossível. Depois eu vou dar um zoom para vocês. Conforme vai pegando o jeito, o processo vai ficando cada vez mais rápido. Ah não, está certinho sim. Eu que tenho que pegar o jeito ainda. A minha placa, ela está grudando. Eu acho que é porque ela já está suja embaixo. Acho que teve... Acho que eu passei demais, talvez, em algum momento. E ela ficou suja. Como é a última placa, eu vou fazer com ela assim mesmo. Não, não vou fazer assim não. Eu vou passar o paninho. Vamos ver. Se tiver alguma sujeirinha, vai limpar então. Nossa, depois eu vou postar no Instagram um vídeo com aquele super zoom que vocês amam assistir. Só para vocês verem o quão satisfatório que é isso aqui. Nossa. Olha só. A placa está com uma levíssima camada de estanho bem em cima dos pads. Essa daqui foi a primeira que eu fiz. O stencil estava bem limpo nessa hora. Então ela ficou perfeita. Perfeita mesmo. Essa daqui foi a segunda que eu fiz. Deu para ver que já deu uma manchadinha. Mas assim, nada demais. Porque ainda dá para definir bem os pads. Então não vai acontecer nenhum curto circuito mesmo assim. Porque o estanho, quando ele é aquecido, ele meio que dá uma juntada, sabe? Nos pads. Então se borrar um pouquinho não tem tanto problema. Mas se borrar demais também, né? E também depende do tipo de componente que você está fazendo a solda. Essa daqui foi a terceira. Ela já está bem mais manchadinha. Mas vamos testar. Vamos ver se vai dar algum problema. Até para a gente ter uma noção, né? De como que vai ficar. Essa daqui foi a última que eu fiz aquela limpezinha para ele parar de grudar. Vamos lá. Agora eu vou começar a posicionar os LEDs que ficam nas pétalas. Eu comprei, gente, esse LED rosa. Que eu estou doida para testar nesse projeto. Eu comprei esse LED só para isso. E no centro eu vou colocar um LED azul. Que eu vou colocar aqui no refil assim que eu finalizar todos os rosas. Então, agora não tem segredo, né? É fisgar e posicionar os componentes. O LED, ele tem a polaridade correta, sabe? Para ser inserido. Aí eu fiz uma marcação na placa que eu sei certinho qual que é. Como que ele precisa ser soldado aqui. Então, por isso que só estou posicionando ele sem testar nesse momento. Nossa, a economia de estanho que dá é absurda. Porque normalmente colocando com a seringa, eu acabo passando muito mais estanho. Componentes posicionados. Agora eu vou trazer, então, a minha bancada aquecida. Eu vou trazer, então, a minha bancada aquecida. Agora eu vou fazer a solda da parte de trás dos componentes eletrônicos. Como já temos os LEDs soldados aqui, eu não consigo usar nem o stencil, nem a bancada aquecida para fazer a solda dos componentes da parte de trás. Mas, vamos lá. Um jeito antigo mesmo. Passando o estanho em pasta com a seringa. Vou posicionar todos os componentes eletrônicos também. E agora eu vou aquecer as placas com o soprador térmico. Finalizei a produção. Vamos testar? Eu vou colocar a bateria, um de cada, um no branco e um no preto. Uh, nossa! Ficou muito lindo! Muito lindo! Ó, eu já coloquei aqui, ó, o pigentezinho para o brinco. Vamos ver esse aqui. Nossa! Ok. O brilho disso aqui. Gente! 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 Isso aqui conseguiu ficar muito bom. Deixa eu colocar. Nossa! Ok. Eu amei. Meus novos brincos estão prontos. Nossa, eu vou até fechar aqui para ver se a gente fecha um pouquinho no escurinho. Isso está muito bonito. É isso. Sem mais palavras. Sem mais comentários para vocês. Ó, eu fiz um par de cada cor. Então dá para trocar, né? Colocar os dois brancos, os dois pretos. Ou usar um assim de cada cor, que eu gosto bastante. Gente! Eu amei! Eu amei! Eu amei! Amei! Foi uma experiência maravilhosa. Agora eu tenho o meu setup de stencil prontinho para fazer as minhas produções dos brincos. Me deixem aqui nos comentários se vocês gostaram dessa construção. E gostaram de acompanhar aí o dia de trabalho comigo. Se você tiver dúvidas ou sugestões de melhorias para a minha bancada, deixa aqui nos comentários que a gente continua conversando sobre esse assunto. A gente se vê no próximo vídeo e tchau! Ai, eu estou me achando demais. Amei!